É muito difícil contar essa história, porque parece que ficou um pouco do que aconteceu, mas um pouco foi apagada da minha memória. Meus pais sempre foram separados, meu pai casado com a minha madrasta, minha mãe sempre foi mãe solo cuidando de mim e do meu irmão. Mas com o tempo, às vezes a minha mãe deixava a gente ficar na casa do meu pai, pra ela trabalhar, pra ela fazer as coisas, e o meu pai, ele sempre me rejeitou, eu sempre sentia uma rejeição, porque eu não sentia o amor de um pai comigo, aquele carinho, aquele afeto, aquele cuidado, aquela atenção, meu pai não era assim comigo, e eu sentia muita falta dele, então eu cresci acreditando que eu era rejeitada pelo meu pai. Bom, o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui tendo a minha vida, minhas coisas, e com 11 anos de idade, eu comecei a ter um pouco de corpo. Minha mãe começou a trabalhar de garçonete, e pediu pro meu pai pra ficar comigo e com meu irmão à noite. E assim foi. Nós chegamos na casa do meu pai, a minha madrasta tinha ido pro Monte Evangelista, então ficou só eu, meu pai e o meu irmão. Nós deitamos todos na cama do meu pai, e eu acordei de madrugada com o meu pai, com a boca no meu peito, sabe? Nos meus seios. O que eu achei aquilo muito estranho, e ele pegava na minha parte íntima, e... Eu sabia que aquilo não era certo, que aquilo não era legal, e que o que o meu pai tava fazendo não era uma coisa de pai pra filho, Mas, é muito difícil você se olhar no espelho, e você falar, cara, o meu pai fez isso comigo. É difícil a gente aceitar que a gente passou por essa situação. Uma pessoa que ela não foi preparada pra ela se expressar, uma pessoa que não tem liberdade de falar o que sente, Nessa, a vontade é tentar tirar a própria vida, porque não existe razão pra continuar. A gente quer com 11 anos que o garoto da escola olhe pra gente, que o garotinho que estuda com a gente acha a gente bonita, que o corpo entre as nossas amigas de 11 anos de idade seja visto pelos garotinhos. Não por um pai, que não me vê como uma filha. Bom, todas as vezes que minha mãe falava que a gente tinha que ficar pro meu pai pra ela trabalhar, pra mim era um sufoco, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo. Eu não tive coragem de contar isso pra ninguém, porque eu não queria nem acreditar que tinha acontecido, entende? Eu fiz assim, ó, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, vai apagar da minha memória, não aconteceu, não aconteceu. E eu quis carregar isso, de que não tinha acontecido nada. Até que minha mãe falou que depois da aula, que no outro dia depois da aula a gente teria que ir pra casa do meu pai, ela não ia ficar em casa, que não seria legal ficar lá, era mais seguro e era melhor. Mais seguro. Bom, esse dia eu decidi que eu ia com a minha camiseta de uniforme mais larga, pra não marcar os meus seios, e ia de calça leg, porque a calça leg fica pregada no corpo e a blusa grande, ela tampa, então é mais difícil de tirar, né, de mexer, do que um short, uma saia ou algo do tipo. Pois bem, eu saí da escola esse dia e fomos pra casa do meu pai. Meu irmão, ele saiu, eu não lembro se ele foi encontrar os amigos, eu não lembro, eu não lembro, eu juro que eu não lembro. Só lembro que eu fiquei sozinha com ele. Eu tava sentada na sala, assistindo televisão. E ele veio por trás de mim. E aí ele pegou assim, passou as mãos por debaixo dos meus braços e começou a beijar o meu pescoço. Eu tinha só 11 anos de idade. E ele começou a me tratar e a falar várias coisas e tal, e me chamando pra ir pro quarto. E eu falando pra ele que não, que não, que eu não queria. E ele me levou pro quarto. Mesmo assim. E aí ele tirou a minha calça leg. Enfim. Ele fez o que ele queria fazer. Ele me machucou, ele penetrou. Ele me tratou como adulta, sabe? Ele me tratou como se eu fosse uma mulher, como se eu fosse experiente, Como se eu já tivesse feito aquilo antes. Sem um pingo de trauma, sem um pingo de remorso, sem um pingo de peso, sem um pingo de responsabilidade. Um pingo de cuidado. Ele só se satisfez. E me usou. E provou, né? Assinou embaixo de que eu realmente nunca fui filha. Porque um pai de verdade não faria isso com uma filha. Muito pelo contrário. Defenderia eu desse tipo de homem. Pois bem. No final das contas, ele ficava olhando pra mim. E eu pedindo pra ele parar. Eu tava sentindo muita dor. E ele começou a falar assim pra mim que eu só não podia contar isso pra ninguém. Porque a empresa dele era uma grande empresa. E que ele me amava. E que quando eu crescesse, a empresa ia ser minha. Que eu ia ser uma grande empresária. E que eu ia acabar com a vida dele se eu contasse isso pra alguém. Que aquilo era amor. E ele tentou me manipular. Ele tentou fazer a minha cabeça no meio de um trauma, no meio de uma dor. Se vocês acham que eu fiquei traumatizada porque ele pegou nas minhas partes. Imagina como é que eu fiquei. Depois dele, sabe? De ele me usar. De ele colocar aquela coisa nojenta dentro de mim. O tanto que eu fiquei bloqueada. Eu lembro que eu me revoltei. E ninguém entendia o motivo da minha revolta. Por que que eu não queria mais estudar? Eu perdi o interesse em tudo. Em todos. Eu fiquei brava. Eu fiquei com ódio. Eu queria descontar. Eu não sei. A dor que eu senti. A raiva que eu senti em cima de alguém. Eu queria expressar isso de algum jeito. Então, com 13 anos de idade. Dois anos depois. De muita revolta. Muita discussão. Muita briga. Minha mãe tentando, sabe? Me corrigir. Me colocar no eixo. Eu não conseguia falar. Eu decidi que eu ia sair de casa. E eu saí de casa com 13 anos. Eu fui morar com um traficante. Comecei a mexer com drogas. Comecei a usar as drogas mais pesadas que vocês possam imaginar. E a minha mãe, ela vinha sempre atrás de mim. Ela nunca desistiu de mim. Ela ligava. Ela vinha atrás. Ela me procurava. Ela pedia pra eu voltar. Ela sofreu muito comigo. Ela sofreu muito comigo, sabe? E eu me sentia muito mal. E por muito tempo, eu não sabia como eu ia sair disso. Sabe? E por muitas vezes, eu pensei em me matar mesmo. Porque seria mais fácil. Porque eu não conseguia lidar. Sabe? Com o que aconteceu. Eu não sabia como eu ia contar isso pra alguém. E eu acreditava que por ter passado dois anos, ninguém ia acreditar em mim. Não ia ter como provar. Porque eu não era mais virgem. Tipo, como é que eu ia provar que foi meu pai que tirou minha virgindade? Eu tinha que ter feito isso lá atrás. Entendeu? Então, eu me culpava. E aí, essa culpa começou a me amartirizar na minha cabeça. Tipo, como eu sou burra? Como eu sou burra? Por que que eu não fez nada? Por que que eu não falei? Por que que eu não procurei justiça? E parece que já era tarde pra isso, sabe? Então, isso fazia com que eu quisesse... Tá sempre usando droga. E tá sempre me mutilando. E tá sempre tentando ver um corte, assim, pra saciar a dor que eu sentia. Era tudo muito doloroso, mas... Chegou um momento que, com 16 anos de idade, depois de eu ficar bastante tempo tentando, assim, justificar tudo isso, a minha mãe veio atrás de mim, minha mãe orando. Então, minha mãe começou a implorar, ajoelhada, sabe? Pedindo perdão se ela fez alguma coisa pra mim, se ela deixou de me dar algum apoio, porque ela queria ser minha amiga, e ela queria entender por que que eu tava sofrendo, o que que tava doendo, o que que ela me fez. E eu decidi contar pra minha mãe, sabe? E, assim, quando eu contei pra ela, foi muito bom, porque ela me deu muito apoio. Ela me abraçou, ela me beijou, e ela me pediu perdão por ter deixado eu com o meu pai, que, assim, eu também não tenho como culpar a minha mãe. Entende? Ela deixou com a pessoa que ela mais confiava, que era com o pai. Depois de uma mãe, quem é a pessoa mais confiável pra ficar com o filho? O pai. Entendeu? Ela nunca imaginou que o lugar que ela tava pensando que tava me deixando segura, na verdade, tinha feito o que fez comigo. Enfim, depois que eu contei, eu tirei um nó, assim, um peso, uma carga, uma coisa, assim, como se eu tivesse vomitado, desintoxicado, botado pra fora, sabe? É como se tivesse uma ferida por dentro, cicatrizou por fora, mas por dentro tava podre, sabe? Então, foi muito bom ter falado, foi muito bom ter contado o que aconteceu. E minha mãe começou a pagar psicólogo pra mim, me afastei 100% do meu pai, óbvio, nunca mais quis falar com ele, nunca mais, a minha mãe também. Ela falou, minha filha, muito, assim, como é que a gente faz? Você quer denunciar? Você quer? E eu falei pra ela que não, porque, igual eu falei, já tinha passado dois anos, a gente não sabia como é que a gente ia provar isso, ficamos com medo. E eu não queria me expor também, porque, igual eu falei, se eu tivesse contado no dia que aconteceu, eu tinha pedido pra ela, porque a gente tinha feito exame, tinha colhido o sêmen, tinha feito tudo e tinha provado, e ele teria sido preso, e a justiça teria sido feita, e eu não ia ter vergonha de ninguém saber do que tinha acontecido, porque eu ia ser só mais uma vítima pronta pra ajudar outras vítimas. Só que depois de tudo que aconteceu, eu perdi a credibilidade, porque eu fugi de casa, porque eu me envolvi com traficante, porque eu usei drogas, então, assim, tudo que eu falava, as pessoas não davam a importância, davam valor. Minha palavra não era tão, não tinha mais validade, entende? Então, eu não quis mais. Então, eu comecei a fazer a sessão com a psicóloga, comecei a entender, comecei a me curar, sabe? Comecei a procurar o caminho certo, a trabalhar, a me perdoar, sabe? Porque o meu pai, eu nem posso chamar aquele cara de pai, mas eu ainda não consegui perdoar, entende? E eu fui vivendo a minha vida, conheci uma pessoa, sempre fui muito bloqueada, assim, com homens, com tudo, e eu contei pra ele toda a minha história, porque eu não queria ficar com a pessoa que não soubesse do meu trauma, da minha vida, e ele me apoiou. Hoje é ele que paga o meu psicólogo, não é mais a minha mãe, eu sou casada, sabe? Eu sou muito feliz no meu relacionamento, mas eu sempre falo pras pessoas que é muito importante, é muito importante, muito importante a confiança que um pai e uma mãe dá pra um filho, porque meu pai me manipulou total e eu acreditei na manipulação dele. Então, é muito importante a gente falar com os nossos filhos de forma muito abrangente. não é só falar que não pode tocar no corpo, é falar que se alguém te ameaçar e que se alguém tentar falar ó, não conta, porque senão vai acontecer, isso é ameaça, é manipulação, entendeu? Essa pessoa tá com medo da vítima, essa é a verdade. Quando o agressor, ela propõe essa manipulação pra vítima, é que ela tá com tanto medo da vítima que ela tá oferecendo flores depois de machucar essa vítima com medo de voltar pra ela a maldade que ela fez. Porque ela tá aproveitando da inocência de uma criança. Então, a gente precisa explicar isso com clareza. O que é a inocência e como o adulto tira essa inocência, o que ele usa, quais são as palavras, como ele manipula. Porque é só assim a gente consegue colocar na cabeça das crianças que o agressor, ele fica na nossa mão depois dele praticar a agressão. Entendeu? E assim, a vítima cria coragem e força pra falar, pra contar, pra buscar ajuda e justiça. Sabe? Justiça. E eu uso muito a minha história com outros jovens, principalmente porque eu caí no mundo das drogas, me envolvi com gente errada e graças a Deus eu consegui sair de tudo isso quando eu falei, quando eu, sabe, tirei de dentro de mim. Eu tive o acolhimento da minha mãe, eu tive psicólogos e hoje eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Então, busca ajuda, busquem ajuda, tomem cuidado, denunciem, diz que sem, se você não sabe pra quem descar, eu podia ter descado sem naquela época e ter feito o alvoroso já que eu não tive coragem de contar pra minha mãe. e então não precisa ter vergonha, gente. Não tenham vergonha. Não deixe o agressor sair impune dessa. Denunciem. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Essa história é muito triste, muito tocante e fica de exemplo pra gente ensinar pros nossos filhos o que é o assédio, manipulação, ameaça, estupro, deixar muito claro, muito bem explicado pra gente proteger essa criança e fazer com que ela seja um adulto próspero, um adulto evoluído, um adulto curado e não um adulto que carrega mágoas da infância, por conta do silêncio, porque as pessoas aproveitam da inocência, explicar o que é a inocência. O que é a inocência pra criança? O que é a inocência? É não saber o que é. Entendeu? Meu filho não sabe o que é um comentário bobo, tipo, filho da... Ele não sabe o que é isso. É um inocente. As pessoas aproveitam disso e a gente precisa explicar isso pras crianças e deixar elas cada vez mais mente aberta. A gente acha que criança não tem idade pra saber. Gente, criança é muito inteligente. Principalmente pré-adolescente. muito inteligente. Começa a introdução ali, ó. Desde criança, quando vai começar a tomar banho, a fez xixi, começa a ensinar a passar papel higiênico no bumbum, na pepequinha, lavar o pipi, entende? Até a mãe mesmo. Tem que ensinar desde criança a se cuidar, a proteger o próprio corpo e a contar, a confiar na mãe, no pai e apoiar essa criança. Porque não tem por que essa criança ficar mentindo que passou por essa situação. e se você não tem com quem contar, por favor, diz que sem, mas não fique calado porque juntos nós somos mais fortes. Tá bom? Deixe nos comentários se você achou desse vídeo. Me manda a sua história no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.